Quanto mais a gente faz, mais a calunha vem, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o chicote bate. Sejam sinceros comigo, não tem hora que dá vontade de parar. Não tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora. Mas diga para quem está ao seu lado, não dá para voltar, mas não. Diga para ele, aguenta mais um pouco de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Você é a garantia de chegada. Ele não deixa ninguém para trás. Ele não deixa ninguém para trás. Eu estava pregando em uma convenção e o pastor disse o seguinte a mim, Bento, eu recebi um convite para pregar a 600 quilômetros da minha cidade. O que é que houve, pastor? Só que quando chegou o dia, eu fui no guarda-roupa, que peguei três pares de ternos para um final de semana. Aí quando eu fui fechar a mala, Deus disse, coloque o quarto. Você esqueceu. E você deixou o mais bonito, coloque ele dentro. Ele pôs. Foi botar o dois pares de sapato, Jesus disse, coloque o terceiro. Ele pôs, sem questionar. Pegou, fechou a mala, pegou o carro e ir para a cidade. Ele disse que quando andou a 300 quilômetros, parou num posto de combustível, diminuiu a velocidade. Quando emparelhou com o posto, tinha um homem sentado na beira da pista. Aí quando ele emparelha, Deus disse, dê uma carona a este rapaz. Quando ele olhou, o homem estava podre, fedendo, cabeludo, sujo. No meu carro, levo nada. Aí Deus imprensou, ele parou, deu ré, abriu a porta de trás e colocou o homem. O homem cabisbaixo, baixou a cabeça, nem questionou, entrou, sentou quietinho lá atrás. Ele colocou o cinto no homem, o homem fedendo. Ele começou a dirigir, ligou o ar, todo o vapor para tirar o odor. Aí ele colocou o CD no CD Play e cantava aquele hino. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu nas suas mãos. Ele disse que enquanto cantava, que olhava para o retrovisor, as lágrimas caíam nos olhos do homem. Mas calado. Quando ele chegou no primeiro posto da cidade, olhou para trás e disse, moço, aqui dá para o senhor ficar. Ele disse que Jesus disse, leve-o para o hotel que você vai. Ele levou. Quando o homem desceu, ele foi fazer o cheque. Aí Deus colocou no coração dele. Mande tirar a barba dele, mande cortar o cabelo dele. Ele fez e levou o homem para o apartamento. Seis e meia, o pregador tomou banho. Sete horas bonitinho, o homem sujo lá sentado. Aí ele disse, moço, eu vou pregar lá para as dez, dez e meia eu chego. E a gente decida o que fazer. Tá certo? O homem baixou a cabeça. Aí ele disse que Deus disse, você está pensando o quê? Aquele milhoterno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele sapato não é para você. Vista ele, calce ele. Leve ele para a igreja que você vai. E ele fez o homem calado. Ele colocou o homem no carro e foi para a igreja. Quando parou no estacionamento da igreja. Disse que quando o homem olhou a igreja, o homem começou a chorar e falar em línguas estranhas. Ele disse que o homem não parava de falar em mistério tremendo. Ele pegou na mão do homem e levou para a igreja. Quando chegaram na porta, o pastor no microfone parou. Começou a gritar, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A mocidade correu para a porta abraçando o homem. As irmãs entraram no mistério. O pregador largado. Correu para o púlpito. Pastor, o que é que está acontecendo, pastor? O pastor pôs a mão no bolso e disse, tá aqui, tua despesa volta. Precisa pregar, mas não, o congresso vai terminar hoje. O que é que aconteceu? O que tinha de acontecer já aconteceu. Mas pastor, o que é que houve? Aquele homem que chegou com você. Ele construiu essa igreja. Ele ganhou as primeiras almas. Ele deu a vida dele no ministério. Chegou a nova geração. Disse que ele estava velho demais. Tomou o lugar dele. Levantou a calúnia. Jogaram ele para fora da cidade. E a gente pensava que ele já tinha morrido. Mas Deus é fiel. E trouxe ele de volta. Deus é fiel. Fique de pé, por favor. Deus é fiel. Deus é fiel. O Espírito do Senhor está levando. 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 O Espírito do Senhor está levando.